Olá perfumados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal para mais um vídeo. E hoje, finalmente, como eu tinha prometido, hoje eu trago para vocês a resenha de um perfume clássico, um perfume dark, um perfume sensual e bem marcante da Dior. Hoje eu vim falar do Dior Addict, da Dior, tá? Tá? Dois inscritos aqui no canal me pediram muito para eu trazer a resenha deste perfumão aqui para vocês, né? Para eles especialmente. Estou aqui pagando minha dívida para vocês. Eu não lembro ao certo o nome, porque são muitos comentários, muitas pessoas, graças a Deus, mas que eles vão estar assistindo. Então é especialmente para vocês, tá bom, meus amores? Muito obrigado pela sugestão. E se você tem alguma sugestão de algum vídeo, de algum tema, de algum perfume, pode comentar aqui embaixo que eu sempre leio os comentários e respondo todos eles, na medida do possível. Mas eu amo as dicas de vocês, tá? Para vocês darem dicas para mim de temas de vídeo e tal e tudo mais. Tá bom? Então comenta aqui embaixo qual o vídeo que você quer que eu faça aqui para o YouTube. Tá bom? Então, bora lá falar deste perfumão da Dior, que é um perfume muito bacana e é um clássico. Eu aprendi a gostar deste perfume. Não é um perfume que me agradou de início, assim que eu conheci. Mas eu aprendi a gostar da fragrância dele, tá? Que é o Dior Addict. Então, bora lá. Gente, o Dior Addict, ele é considerado um oriental floral de 2002, tá? O perfumista é o Thierry Ouassar. Ouassar? Ouassar? Não sei se é assim a pronúncia. Obviamente que não. Mas eu vou deixar o nome aqui passando na tela para vocês, tá? E as notas aí são Amora, Flor de Mandarina, Jasmine, Penocereus. Penocereus. Não sei se é assim a pronúncia. Mas treinei horrores para falar essa palavra, mas é horrível. Esse nomezinho, gente, essa nota é apenas uma flor branca, tá? Uma flor branca, tá? Que nome difícil. Mas é uma flor branca. Enfim, flor de laranjeira, rosa, baunilha, fava tonka e sândalo, tá? Gente, o perfume, né? O Dior Addict, eu vou falar para vocês. Eu não tenho ele, mas eu tenho um decante dele, tá? Que eu comprei lá na Gui do Decante. Então, assim, arrasou. Se você quer conhecer o Dior Addict ou quer conhecer qualquer outro perfume importado, nacional, contratipo, dê uma passadinha lá na Gui do Decante que você consegue bem baratinho, tá? Então, aqui, ó. Um perfume importado que eu paguei menos de 30 reais. Então, esse meu aqui foi de 5ml, acredito. Usei bastante. Então, assim, ainda tem bastante perfume. Dá para usar bastante. Mas, enfim, vou deixar o site da Gui do Decante aqui no box de informações e no comentário fixado. E, gente, o que eu sinto no Dior Addict quando eu passo ele? Ó. Ele tem uma saída frutal, tá? Um frutal bem denso, bem carregado, bem pesado. Eu sinto bastante essa amora, mas eu sinto também ameixa. Ele tem uma saída de frutas roxas, assim, sabe? Mas não são frutas cítricas, não são frutas leves, não. Ele tem uma saída frutada pesada, uma saída dark já, sabe? Por quê? Né? Envolto dessas frutas, dessa ameixa, dessa amora, já é bastante floral. Ele é um perfume, para quem gosta de perfumes florais, perfumes com flores brancas, tá? Então, se você gosta aí de jasmin, se você gosta aí de flores brancas, com essa pegada datada até, vai gostar bastante do Dior Addict, tá? Enfim, a saída ameixa, amora, já é bastante floral de flores brancas. Com o passar do tempo, o meio do perfume, ele vai ficando bem mais floral. Na verdade, as flores é o DNA do perfume, é o que se destaca mais no Dior Addict, tá? Quanto mais o tempo passa, mais floral ele vai ficando. O meio dele tem bastante jasmin, eu sinto bastante jasmin. Uma outra nota de flor branca, acredito que seja essa nota aí que eu vou deixar passando para vocês, que eu não vou me arriscar a falar mais, passar vergonha aqui. Mas, enfim, o meio do perfume é bastante floral, bastante carregado nesse jasmin, nessa outra flor branca e rosa, tá? Sinto bastante rosa. Não é uma rosa romântica, não é uma rosa suave, é uma rosa datada, velha, sabe? Como se fosse uma rosa seca. Para mim, gente, essa nota de rosa que usa em perfumes mais vintage, mais perfumes antigos, eu sinto como se a rosa fosse uma rosa velha, uma rosa seca. Mas não é ruim não, é muito bom, tá? E esse meio do perfume profundo é bastante elegante, tá? Ele tem um floral elegante, um floral sofisticado, denso, marcante, mas ainda assim sofisticado, tá bom? E de fundo, gente, ele ainda continua bastante floral, tá? Esse jasmin, essa rosa é bastante evidente, porém, o meio vai ficando mais amadeirado e incensado, tá? Ele não tem incenso nas notas, mas esse sândalo dele, gente, me remete à madeira e levemente incenso, um toque de incenso, tá? Porque ele fica meio dark, ele fica meio obscuro, tá? Bastante legal essa evolução do Dior Addict. Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês é que durante a evolução, né, do início pro meio, ele tem essa nota de laranjeira, de flor de laranjeira. E essa flor de laranjeira que eu sinto no Dior Addict, eu sinto no Crazy Feelings, tá? Não é igual, jamais, não tem nada a ver um com o outro, mas assim, essa nota de flor de laranjeira que eu sinto no Dior Addict, eu sinto a mesma flor de laranjeira no Crazy Feelings. É uma flor de laranjeira, gente, dá uma sensação de uma flor ardida, meio seca também, tá? Mas enfim, é isso. Só pra dar um adendo aqui pra vocês. E de meio, é isso, gente. De meio, de fundo, ele fica super pesado, um floral dark, um floral denso, porém sofisticado, elegante, carnal, sensual. O jasmin é bastante sensual, bem que bastante carnal, dark. Esse sândalo, como eu falei pra vocês, me dá uma sensação de madeira com incenso, é bem bacana. Ele não é um perfume doce, mas ele tem uma leve adocicada por conta dessa baunilha, mas ele não chega a ficar doce, não, tá? Ele é completamente floral, floral amadeirado, tá bom? Então é isso. Se você gosta de perfumes baixos, com bastante flores brancas, amadeirado de fundo, diferentão, perfume com personalidade, eu digo que quem usa Dior Addict tem personalidade forte, sabe? Tem presença, não tem medo de arriscar, porque ele é um perfume muito marcante, muito forte, muito denso, dark e de personalidade. Por isso, é bastante importante você experimentar ele antes de se arriscar em comprar um frasco, tá? Mas se você gosta de perfumes vintage, hidratado, flores brancas, dark, pesado, amadeirado e sensado, vai amar o Dior Addict, tá? Fixação e projeção. Pelo menos esse aqui, da Guido Decante, na minha pele, fixa por 9 horas tranquilamente. Projeção, 2 horas, tranquilo, ele projeta bastante, ele é bem expansivo, depois ele vai ficando mais rente, uma projeção mais elegante, mais sofisticada, mas nas duas primeiras horas é uma bombinha de flores brancas, tá bom, gente? Então é isso. Qualquer coisa, passa lá na Guido Decante pra conhecer o Dior Addict da Dior, este perfumão, este clássico da perfumaria mundial, tá bom? Essa resenha foi especialmente pra vocês dois, que eu esqueci o nome, me perdoem, porque são muitas pessoas, mas vocês me pediram muito pra fazer a resenha do Dior Addict, aqui está, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa o like, se inscreve aqui no canal e comenta aqui embaixo o que vocês acham do Dior Addict, tá bom? Então, grande beijo meus amores e até o próximo vídeo. Tchau!